Game Boy esse aqui tá bonito pra caramba, o anis né, o kiwi ele é verdão né, o wall in ó, controle de Dreamcast E aí rapaziada, Nerd falando, começando mais um vídeo aqui ó, na Praça Rua e pro Guarulhos Hoje tá chovendo galera, muito frio, mas a gente tá aí ó, agora 6h40 da manhã O tempo tá muito ruim, muito frio, muito choveu aí, até pouco, mas a gente tá aí galera, vamos ver o que a gente acha aí de raridade Vamos ver o que a gente acha de brinquedo, de game Vamos aí, vamos começar aí, é isso aí pessoal Olha aí rapaziada, motinha, combustão ó, gasolina, 600 reais galera, olha, inteirinho Ih, o pneuzinho Porém, ela não tá funcionando, certo? Mas você vai gastar aí uns 200 pau, é só o puxador que falta ali Bem da hora galera, olha, 600 reais ó Isso aí galera Aí rapaziada, controle de Dreamcast, 90 reais O rapaziada, tá funcionando aí galera Aí ó, tem controle de atalho também ó, 80 reais O super aqui tá quanto? O super tá quanto? 280 280, do jeito tá aqui né É, tá funcionando zerado Zerado, aí ó, controle de cabinho paralelo Tem mais coisa aqui ó Controle ali de Controle ali de Mega Drive ó Olha Tem mais coisa aqui galera Controle ali de Controle ali de De Play 3 mano, esse aqui é diferente ó, mas tá funcionando ó Olha, é pintado É paralelo mas Funcionando Olha o ISO Isso aí galera Aí galera, na Aquaman ó, 30 reais Todo articulado ó O rapaz tem game também ó Do Wii ó Olha ó, 30 reais ó Tem o preto também Joguinhos galera, joguinhos de Play 3 ó, bastante coisa Olha esse manual aqui de De Sato Ah, é um catálogo de jogos galera Esse daqui tá quanto? Do, do Sato né Aqui? Sei 50 reais É um catálogo né Manac É, tem vários jogos Acessórios Bem legal galera Olha aí ó Esse aqui é diferenciado ó Mortal 2, Mortal 1 e Mortal 3 ó 90 reais Olha aí o joguinho do DS Também tá bonito né E bastante coisa, joguinho de Cube ó Que é bem difícil de achar ó Esse aqui deve ser paralelo Deixa eu ver Não, acho que é o original É o original É o original É o The Ring também ó Jogo novo ó Lançamento ó 250 Isso aí Isso aí galera Vamos lá Aí galera Wall In ó Isso aqui o Parceirão Chava aí pegou 70 reais Ele virou uma box aqui né Você trava ele aqui Fecha as pernas Cabeça aqui ó Também é tudo articulado Ele vira uma box aqui ó Fica dar uma limpada Mas é bem legal galera Olha aí ó 70 reais Comenta aí se vocês acham que vale galera Original Esse vai pra coleção Aí rapaziada Aqui na banquinha ó Novidade galera Novidade ó Montamos a banquinha aqui ó Eu e o Chava agora Na parceria ó Então a gente tá com alguns brinquedos aí Alguns games ó A gente tá com o Playstation 1 aqui ó O FET Completa aqui ó Controlinho do PS2 Mas dá pra usar Cabos originais Esse O FET aqui tá quanto Chava? Quanto que? Do Zentão? Do Zentão Do Zentão aí ó Do Zentão no FET Esse aqui é nosso Esse aqui ó PS1 Zerado também ó Branquinho ó Controle original Fonte original Esse aqui a gente vai pedir quanto? Do Zentão e cinquenta? Trezent? Do Zentão e cinquenta? Aí ó Do Zentão e cinquenta Funcionando Controlinho do PS4 ó No estado ó Ele tá ligando Ele tá ligando ó Mas não funciona o botão As setinhas aqui ó Esse a gente tá pedindo Sessenta reais galera ó Controlinho do Super Nintendo Funcionando ó Original ó Oitenta reais Oitenta reais aí ó Olha ó Cebolinha também ó É nossa Cebolinha é da Mimo né? Da Mimo? Da de oitenta? Da do top de oitenta Oitenta reais ó Olha aí ó Esse aqui é o Sully ó Com a roupinha do Da fraternidade deles ó Esse aqui Trintão Trintão ó Também é nosso E aí tá misturado aí Algumas coisinhas do Chavo Mas a maioria aqui é É nossa Que a gente fez aí ó Um catado aí ó Mas tem essa raridade aqui ó Ferrarinha Da Barbie galera ó Anos Anos oitenta essa Ferrari né? Anos oitenta e oitenta e seis Aí ó Esse aí tá quanto? Essa aí duzentos Duzentos aí ó Dá pra fazer duzentos ó Galera vende na caixa aí Por mil reais galera Original da Estrela ó É isso aí galera Bastante coisa aí ó E ganhei esse aqui também ó galera ó Ganhei esse aqui do parceirão O Chavo É o Han Solo galera Imaginext Eu tenho o Boba Fett Do Star Wars E agora Esse Han Solo aqui ó Show de bola aí ó Valeu Chavão Obrigadão hein Aí ó Logo nós vamos Divulgar aí Logo a gente vai divulgar aí O O Choppy também galera Quem quiser A gente vai tá fazendo O Choppy aí também Pra quem De repente é de fora aí Tiver a oportunidade de Quiser comprar né Que a gente sabe que o frete é É bem caro galera Então De repente Algumas coisas aí A gente vai colocar na Choppy Pra poder Né Tem as vezes tem um frete grátis Consegue vender Que mora longe né Consegue Consegue comprar aí Tem muita gente que pede aí Entra no canal Entra no Instagram E E aí a gente As vezes por Por morar longe Não tem a oportunidade De comprar Então a gente vai tentar aí Ver se consegue atender A galera aí Via Choppy Mas aí eu vou Vou mostrar A gente vai montar direitinho E aí depois a gente divulga E a princípio A gente tá colocando no meu Na minha Choppy Eu vou deixar o link Na descrição aí Quem tiver interesse E é isso aí galera É só entrar em contato Vamos aí Aí galera Banquinha do Cristiano Fitinha de De Nintendinho Japonês galera Bastante coisa Olha Fitinhas de Mega também Altura de Best Jogo bom galera Battle Toads Esse jogo é difícil Pra caramba Primeiro dia Dezendo seis mil reais Essas aqui são piratinhas Mas Mas tá legalzinha galera Essas aqui são originais Já de De Super Mega Man Lentão galera Aí Atari Isso aqui é do Nintendinho Americano Esse tá na caixinha galera Tem joguinho Tem joguinho também de Xbox 360 Do Wii PS3 A gente pega O que tem lá O cara tá vendendo O que você tem mais aí Ela tem Já passando pra cá Bastante Bastante coisa aí também Galera Vai no bolo Fecha o pacote Você tira Porque o cara acha Que você tá Comprando tudo que ele tem Mas não tá comprando Tudo que ele tem Porque quanto mais tem Menos você paga Você paga Você vai entrar no Instagram aí Ou chamar pelo Whatsapp Quem tiver interesse Eu vou dar uma volta Vem por aqui Bastante coisa Fabiano Obrigado Aí galera Nessa banca aqui Do Dung Começando com esse aqui Já chutando O balde Esse é o O anis O Kiwi Ele é verdão Ele é mais Completinho Com controle Esse daqui tá quanto? Olha aí galera Vou botar uma luz aqui 800 reais galera Quem tiver interesse Só chamar aqui Tem mais coisa galera O switch já foi? Não Tá aqui ainda O switch tá aí Tem switch Tem controle Controle de Super Controle de Mega Controle de 64 Fonte A fonte tá quanto? Do 64? 100 100 Olha aí ó Controlinho do Do PS1 Gameboy Esse aqui tá bonito Pra caramba Esse é a 500? Então O original Tem muita coisa Joguinho de PS3 Joguinho de PS4 Olha aí ó Tem as fitinhas aqui também Olha isso aqui ó Donkey Kong galera Esse aqui é bonito demais Muita coisa Fitinha de Nintendinho Caça do Fantasma Galera E as aqui As originais de Super Essa é coisa boa galera Tem mais coisa aqui ó No chão Joguinho paralelo E tem esse aqui ó Quem precisar de carcaça Gameboy ó Tem aqui galera Isso aí ó O Doug tá com Um brinquedinho também ó Esse aqui é o J.I. Joe Olha ó Imaginext Tem mais coisa aqui ó Os carrinhos da Glasslit Anos 90 Geralmente Geralmente é a flexão Mas esse aqui não é não Ah não Esse aqui é ó Flexão Funcionando ó É isso aí galera Tudo bom É isso aí k E aí Legendas por TIAGO ANDERSON